Boa tarde quebrada, como é que você tá meu? E aí, quem tá falando aqui é o TH diretamente do mais um vídeo do Rimas Elaboradas aqui pra você E mano, quem que não gosta do esculacho na batalha de rima, não é verdade? Eu quero agradecer já a sua presença aqui e dizer pra você que se você quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui embaixo que a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo E acessa lá o nosso novo quadro Elaborando Rimas E aí você comenta um tema lá no nosso vídeo pra você poder participar do nosso quadro junto com a gente Onde eu faço freestyle com os comentários de vocês Muito obrigado aí pela participação A gente não se sente surpreende Porque esse é um MC muito fraco e então se vê Tô fazendo cálculo real A rima não desconta Depois de tudo do rap ele vai pedir as contas E no caso da hiponização Junta a Dexter, matemática porque eu sou função Sem maldade, mas aqui sua rima é chata Porque as minhas linhas são humanas e suas derrotas exatas Ae Jota faz a rima e são consultas biológicas Mas essa daí já é manjada pessoal Cês nunca escutaram em cima desse instrumental Humanas, cê não compete, não é humanas É no masculino, esse daqui é quem? O mano que perde O mano que perde, sério que cê mandou isso? Não tem Esperava a música Aqui nesse compromisso Nossa é idealizada Um rá 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 Você sabe o que eu vou dizendo Essa fita agora que você vai condizendo Você vai pagar a prestação da creche Agora eu tenho o tom Passo essa retardada e ligo pro teletom Gente, a gente vem vendo essa fita Foi bom aí na rima dessa aí, eu admito Papai e neném tá doente, vai comprar o redoxito Então, você sabe que é assim, por isso eu digo Dá uma de pirona, vida amarga desse amigo Papai, comprar remédio com amor Pra arrepender, te olá, te olha Quando a cara acha que não arde na hora Você grita de dor Papai e neném tá doente, pai, companheira aqui pra matar Nessa fita aqui também vai chegando o Willett e forte, Matheus Sou adulto e grito de dor na minha trilha Eu corro sozinho, pô Se você gritar de dor na vida, tem sua mamãe pra poder dar beijinho, né? Então você não vai ter ideia comigo Você sabe que vem do rima de criança Tua esperança vai correr perigo A rima é muito ruim, que treta Enquanto você ainda é o João de Paulo Me chamaram de tudo, pois eu sou João de Terra Preta Ei, você sabe que vem do vilão Tudo cresce, nada perece E é por isso que eu ainda faço rima É por isso que eu ainda faço queixo Ainda bota o S Então pode fazer, deixa eu te falar Ei, mas você só chegou no Rio de Janeiro Porque César tava pra te ajudar Mas isso não critico Por isso que é mais que certo Pois se você tava lá Foi o que você fez pra merecer o sucesso Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza Toda semana um estado novo Se você acha que eu fiz por alguém Explui sozinho porque eu volto e passo tudo de novo Eu nunca dependo de ninguém Na verdade meus amigos estavam lá comigo Pois eles eram meus amigos e só queriam me fazer o bem Vou ligar o 5-6 Alô, atendente? Tem dois votos aqui mandando rima pelo Então parceiro agora eu chego no rap Ligo o 9-1 Traz dois caixão Pega aqui no argumento O cara chega agora e quer falar aqui De dez mandamentos Mano, eu tô com fieis Dez mandamentos Sua barriga é mais pesada do que a fé de Moisés Cala a boca aqui Eu vou falar a verdade Dez mandamentos Dez não é nenhum que você tem de idade Eu fico a Porto Alegre O prêmio não tá na R-Rap Você é uma criança paia Se liga nessa fita Eu pego tua irmã de saia Demorou Eu chego nessa cena e vou rimando Sem caô Você não pega minha irmã Ela pode crer Ela quer um cara de futuro e não um vagabundo e com você Mas eu falei que eu tenho a cena O Drekka vai rimar Mas arranjou, foi problema Ele lançou um som nessa sessão Eu tô campando pra caralho, rimando pra caralho Só que não Ela tá sempre né A sua casa cai Abaixa a voz Você tá falando é pro seu pai Nunca se negociar Falo pra você Você tá no colégio Eu tô lá com a TNT Dez meu pai, cê entulho Meu pai é o Nauit Tu eu não tenho orgulho Como que você tão rápido chegou aqui Desse tamanho Os danoninhos de hoje em dia já estão meio estranhos né mano Mas não dá nada Reparou no meu tamanho, pode pá Qual foi? É que eu suba no banquinho pra te espancar Qual foi moleque, eu não tô entendendo É nessa fita Ele colou lá em Brasília Ei Sabe que esse verso é evidente Eu lembro quando você colou Na batalha dos amiguinhos Eu matei os quatro polistas na sua frente Entendeu aqui? Por isso agora A gente já chega e cancela o artista Matei o Apollo Matei os ilusões Só no mapa e Davi Por não tava na lista Vem A piada do fundo Vocês tão escutando minha voz E quero que sim Pô, eu tô na mó fome Qual foi Big Mike? Faz uma sopa pra nós Eu vou fazer uma sopa Ela é de letrinha Sabe bem como é que é As letras são T E T Engraçado O cara que pegou sua mulher Né não? Se eu me der Eu me der Eu mudo a rima Né não? E o engraçado Que o trouxa pra ganhar A aldeia Se fez de puta E se transformou em tonhão Vem Ai Fazendo Fiz de puta Fiz de puta Fiz de puta Que é pior Quem é o tonhão Ou quem perde Pra ele Foi mano aqui na heresia Foi mano aqui na heresia Pra sua prima Eu fiz uma sopa de letrinha Amecedário da putaria Amecedário da putaria Amecedário da putaria Meu tudo Você tá ligado Que agora Com certeza Eu sigo no caminho Só que na verdade A prima dele Tem doze É o abecedário da Xuxa Eu sou pra baixinho Que ame que o centro Olha pra esse cara Com esse chapéu Ele tá até parecendo Um brisadeiro lá do centro E agora Sua mina tá ali Com o cadeirante Ela foi trocou Você porque falou Ele só pensa em cachorro quente Pipoca e refrigerante Você quer falar de Bob Só o Bob o construtor Muda de desenho Toma Chama os seus amigos Amecedário da fora A Leve Conta vantagem Antes da hora Tranquilo A rima é improvisada Pergunta pra Leve Se a tartaruga Ela é irada Aê 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 Capa feita do Flamengo Mas é mais difícil Que o Vasco É Miss e tartaruga Se garante dentro do casco GOOOOOO A tartaruga Vem com a casa Atrás das costas Já só fala Da minha camisa Então vai se f*** Se você tá com inveja Toma ela pra você GOOOOOO E se é bicicleta Eu mando assunto instrumental Cê pode correr na bicicleta Mas cê é corrupta Do jeito que só dá pedalada fiscal Bicicleta gordinho Você faz meio Do jeito que cê é Não aguenta levantar perna Pra dar goleio Então Cê fica a sua Toma nessa levada Falou de bicicleta Toma caixa Encaixada Subestima o gordinho É que vai virar presunto Se mosca Ando com a mim Leva a sua bike junto E ainda sai levando grau Não mexe com os gordinhos Que os gordinhos é os mil grau Leva a minha Bate junto Nas ideias no inverno Precisa da minha bike Que é uma pra cada perna Então agora eu vou dançar Já que cê quer virar Muita coisa Mas não passa a visão Me chamem Sherlock Holmes Pra acabar com o charlotão E tem muita coisa E eu me churuca Tu fala muita merda Por isso não tem a astúcia Mati Cruz Você não é o meu chapa Timão e pumba Ganha Hakuna Matata Falou do bigodinho Sabe que eu sempre fui verdadeiro Num rap meu parceiro Você parece que é funkeiro Mas sabe que isso não tem problema Porque num rap sabe que eu mostro Viva uma sonora é uma paris Olha que engraçado Essa é a função O rap é o funk Independente Qualquer um que faça uma visão É isso Cê sabe que esse é o legado Tá falando do bigode Cê tem mais bigode que seu namorado Não tem mais bigodinho O peço agora eu despacho Cuidado CH Que o bigodinho dela é mais embaixo Não tem mais que você vai pegar Fazendo um freestyle E você quer desafiar É o fim do funk O rap hop me salvou Entrei em Mr. Gata E virei daqui ao pensador Chegar com muita calma Na parte ele te debuda Calma amor, bigodinho não tô embaixo Na profunda Porque cê tá ligado que essa mina aqui É cabeluda Mas mano, isso é o que eu vou explicar Cê fala de funk Não adianta falar Cê não sabe representar Luz onde ótica aqui É curto pra viu É fácil os dois falar Sendo que é uma coisa que Nenhum dos dois viu Vai por você Isso é impasse E tudo isso é só porque eu recusei Aquele menor Mano, já vamos pegando a nossa lista de salves aqui Porque a galera gosta muito desse momento Eu tô até ficando impressionado É que tem bastante gente pedindo salve Tá ligado Eu acho que tipo assim Eu ia ficar muito feliz Se todas essas pessoas Fossem pedindo um salve Realmente verdadeiro Não adianta ficar mandando salve vazio Mas o primeiro que eu vou mandar salve hoje É o Kim Ribeiro Então satisfação mano É por isso mesmo que a gente tá aqui Depois do Kim Ribeiro A gente vai mandar um salve pro Zenê MC É isso mesmo meu mano Cê achou que aqui nós ia produzir bobeira? Logo depois deles O salve é direto pro Matheus Pereira Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação